Seu nome? Johnny. Da onde? Daqui de São Paulo mesmo. E qual o seu negócio? Eu tenho uma escola profissionalizante na área da beleza e salão de cabeleireiro. Legal. Quem é o teu cliente ideal? Então, esse é um grande x da questão. Deixa eu falar pra vocês um segredo. Sempre que uma resposta começa com então, vírgula, lá vem uma história. Geralmente fala grande. Não, não, não vai ser uma história, não. Na verdade é um x da questão porque eu tenho, é muito amplo o meu mercado e o tipo de produtos e serviços que eu ofereço. Tudo bem. Então, eu tenho desde clientes que, no caso, estão querendo ingressar na área da beleza, desde pessoas, por exemplo, que ficaram desempregadas, estão querendo um outro tipo de área pra tentar, ter sua independência financeira. Tenho pessoas que sempre foi o sonho de entrar pra área, como pessoas que já são da área e estão querendo se aperfeiçoar mais ainda também. Você tem quantos clientes ideais, quantas personas que você tem? Pelo menos uns quatro tipos de clientes. Ok. Não são muitos. Não são muitos. Por que eu falo que é importante você focar em um cliente ideal? Porque você vai focar em um de cada vez. Você vai escolher um cliente ideal e vai fazer uma comunicação pra ele. O restante continua funcionando como tá. Você não precisa parar tudo. Só que você pega um cliente ideal e trabalha ele, o funil dele. E aí você vai aumentar muito a taxa de conversão naquele cliente ideal. Aí, depois que você ajustou essa máquina, você passa pra outro cliente ideal. Você pode ter quatro, cinco. Você não pode ter vinte. Você pode ter quatro, cinco. Negócios menores, você não tem recurso pra atingir vinte clientes. Mas três, quatro, cinco no máximo, ok. Funciona, sim. Só que antes você tem que segmentá-lo. Como é que você segmenta? Essa é uma maneira. Através da pergunta de qualificação. E aí você joga cada persona ou cada cliente ideal num funil diferente com conteúdo de relacionamento diferente. Porque o nível de consciência de cada um desses clientes ideais com relação ao teu produto é diferente. Talvez alguns saibam só do problema. Talvez outros já te conheçam. Talvez outros estejam muito mais conscientes, já sabem do produto, já sabem o que querem e têm objeções. Talvez outros nem saibam como é que funciona o mercado. Por exemplo, quem tem o sonho de entrar no mercado da beleza é um cara que tem um nível de consciência muito baixo. Ele nem sabe direito como é que funciona o mercado. A recompensa pra esse cara, você concorda que ela é diferente da recompensa pro cara que já tá no mercado há dez anos? É diferente, né? Concorda? Todo mundo? A recompensa do cara que tem o sonho de entrar no mercado... Existem sempre dois públicos, tá? Na verdade, três, vai. Vamos falar de dois primeiro. O primeiro público é o que a gente chama de wannabe. O cara quer ser, mas o cara não é. É o wannapreneur, que a gente chama, né? O cara que quer ser um empreendedor, mas ele não é ainda. É o nosso mercado. E o outro cara é o cara que já é. Então, já existem dois públicos. E tem um terceiro público, que eu vou abrir aqui um parênteses, que é o teu concorrente, ou o teu competidor, ou o teu parceiro de negócios. Depende de como você enxergue ele. O cara que quer ter um salão é o teu público. Porque ele quer aprender como você faz. Então, isso é um outro público também. A pessoa que quer saber como você faz e quer fazer igual a você, quer treinar pessoas como você, quer vender para públicos como você, quer ter um negócio como seu, esse cara também é teu cliente. Desde que você enxergue ele como cliente, não como concorrente. Então, vamos pegar os dois públicos. O cara que quer entrar no negócio, que está lá fora ainda, que nem enxerga direito como é que funciona o mercado, e o cara que já está no mercado. O cara que já está no mercado, não adianta você falar para ele, olha, existe uma grande oportunidade do mercado de beleza. Ele já sabe, ele já está lá dentro. Agora ele quer aprender como que eu faço essa oportunidade render de fato para mim. O cara que está lá fora, ele está ainda pensando na oportunidade. Ele ainda está pensando o seguinte, mas isso é que é verdade, isso é que é bom mesmo, isso é que serve para mim. As dúvidas são outras. As recompensas são em cima das dúvidas. Então, antes de qualquer coisa, você tem que descobrir se esse cara é um cara que está no mercado ou se ele não está no mercado e quer entrar. A primeira pergunta, que talvez você divida dois clientes ideais para cá, outros dois para cá. E aí você, com outra pergunta, você já consegue detectar exatamente qual dos quatro é aquele cara que está entrando como lead para você. E aí você destina ele para um funil. Qual a pergunta que você fez de qualificação, então? Inclusive, foi até, na verdade, essas duas perguntas que eu coloquei. Se você já é um profissional da área ou se você quer ingressar na área. Foram essas duas perguntas que eu coloquei. Você fez uma pergunta com duas opções, né? Na verdade, eu coloquei essas duas perguntas. Como se fosse, no caso, a pessoa tendo essas duas opções. Mas aí você fala o seguinte, qual das opções abaixo mais se encaixa na sua atividade? Quanto menos perguntas, melhor. Primeira, já trabalho na área da beleza. Segunda opção, quero ingressar na área da beleza. É uma pergunta só. Entendi. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você quiser se aprofundar em mais táticas de negócios para você ampliar, para você desenvolver, escalar, alavancar a sua empresa, o que você não vem para a Imersão 8P? O que é a Imersão 8P, Conrado? Imersão 8P é o maior treinamento de negócios do Brasil. O maior treinamento de negócios do Brasil que ensina empresários, milhares de donos de negócios a escalarem as suas empresas. Um treinamento de três dias com apostila, com conteúdo, com networking, com muita gente querendo crescer, com muita gente querendo fazer com que as suas empresas mudem a economia do país. Eu quero que você conheça a Imersão 8P, que você esteja aqui comigo, desenvolvendo a sua empresa. Então, vem para cá, vem para a Imersão 8P, o maior treinamento de negócios do Brasil. Vem comigo!